Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da SINPROP e TEC. S.A. referentes a 31 de 12, 2023, 4T23. As ações saltaram bastante aí recentemente. Quem não acompanhou, sugira aí, joga no Google o ticker da empresa e procura informação aí. O salto de 70% da SINPROP após acordo bilionário para a venda de fatias de shoppings. Lembrando que vendendo fatias de negócios acaba também reduzindo as possibilidades de receita. Apenas uma observação aí, até mais que ela vem de um histórico bastante complicado. Então, vamos ver aí os números. Começando aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22. Depois da base trimestral, 4T23 contra o 3T23. Os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022. Alguns indicadores, ADRE resumida e alguns detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, base anual, a receita subiu 0,4% de 115.142 para 115.577. Um ganho de R$ 434.000. Lucro bruto subiu 48,5%. Lucro operacional cresceu 253,1%. EBITDA subiu 303,1%. EBITDA ajustado subiu 32,8%. O resultado antes dos tributos passou aqui de um prejuízo de R$ 16.000 para um lucro de R$ 21.896. Variação de R$ 37.961. E o lucro passou de um prejuízo de R$ 23.775 para um lucro de R$ 5.413. Variação de R$ 29.188. Margem bruta subiu 19,1 pontos percentuais. Margem operacional cresceu 30,51%. Margem EBITDA subiu 27,12%. Margem EBITDA ajustado subiu 10,52%. E a margem líquida passou de menos 20,65% para 4,68%. Variação de 25,33%. Aqui tivemos de positivo um leve ganho de receita. E aqui o lucro saiu de um prejuízo para um lucro. Vamos ver aqui base trimestral. Então, do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 9,1% de R$ 105.909 para R$ 115.577. Um ganho de R$ 9.668. Lucro bruto subiu 10,8%. Lucro operacional cresceu 2,7%. EBITDA subiu 6,1%. EBITDA ajustado subiu 16,3%. Resultado antes dos tributos subiu 25,3%. E o lucro subiu 52,1% de R$ 3.560 para R$ 5.413. Um ganho de R$ 1.853. Margem bruta subiu 0,91 ponto percentual. Margem operacional reduziu 2,67%. Margem EBITDA caiu 1,04%. Margem EBITDA ajustado subiu 2,66%. E a margem líquida subiu 1,32 pontos percentuais de 3,36% para 4,68%. Então, aqui tivemos bons números aí. Ganho de receita, lucro, parte operacional boa. Vamos ver os 12 meses agora. De janeiro a dezembro de 2022 para 2023, a receita recuou 10,5% de R$ 474.499 para R$ 424.708. Um recuo de R$ 49.791. Lucro bruto subiu 13,1%. Lucro operacional subiu 20,6%. EBITDA subiu 34,1%. EBITDA ajustado subiu 11,6%. E o prejuízo melhorou 82,4%. Reduziu de menos R$ 57.000 para menos R$ 10.000. Uma melhora de R$ 46.959. Margem bruta subiu 11,55 pontos percentuais. Margem operacional cresceu 10,46 pp. Margem EBITDA subiu 11,49 pp. Margem EBITDA ajustado subiu 8,1 pp. E a margem líquida passou de menos 12,01% para menos 2,36%. Uma melhora de 9,65 pontos percentuais. Então aqui temos de negativo aí a queda de receita. Aqui tivemos uma melhora no prejuízo, porém a receita caiu. Então acaba aí meio que neutralizando o benefício aqui com a queda da receita. Ponto de observação ali. Vamos ver alguns indicadores para ver se a ação está com valor interessante. O lucro últimos 12 meses, no caso o prejuízo por ação aqui, ficou em R$ 0,07. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 8,58. E o PL últimos 12 meses está negativo em função dos prejuízos. menos 130,42. PSR 3,08, um PSR alto aí. A receita não está tão elevada assim. Então está um pouquinho elevado esse PSR, ainda mais com prejuízo aí. PVP 0,86. Valor patrimonial por ação R$ 9,93. Então aqui é um ponto positivo, ok? A ação está com desconto de 13,6%. Estamos pagando aqui R$ 8,58 por uma ação que vale R$ 9,93 de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui abaixo de 1, 0,86 indica desconto. Porém, levando em consideração aí outros indicadores também e os números, né? Que o PL não está bom e esse PSR aí pode estar um pouquinho elevado. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 0,7% em função dos prejuízos. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 1,510.000 para R$ 1,516.000. E o capital social realizado 3T23 para o 4T23 não teve alteração. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$ 1,309.000. Dividendos 0% nos últimos 12 meses e o resultado financeiro foi negativo no trimestre. Menos R$ 27.366. A alavancagem aqui está em 5,2 vezes pelo EBITDA aqui. Sendo dívida líquida R$ 768.395 com EBITDA últimos 12 meses de R$ 146.748. Alavancagem bem alta aqui, bem elevada, R$ 5,2. Pelo EBITDA ajustado está em 4,4, um pouco menor, porém ainda muito elevada. Acima de R$ 3,5 é uma alavancagem bem elevada. Dívida líquida sendo R$ 768.395. E o EBITDA ajustado últimos 12 meses R$ 173.825. Dívida líquida pelo patrimônio líquido está em 50,7%. Dívida líquida R$ 768.395 com patrimônio líquido de R$ 1.516.000. Então olha aqui na alavancagem. Vamos ver a DRE resumida aqui então. 2022 para 2023 a receita caiu 10,5% de R$ 474.499 para R$ 424.708. Uma queda de R$ 49.791. Os custos reduziram 28,9% de R$ 266.994 para R$ 189.942. Uma melhora aí, um ganho de R$ 77.000, já que foi uma redução aí de custos. Com isso o lucro bruto subiu 13,1% de R$ 207.504 para R$ 234.766. Um ganho de R$ 27.261. Despesas vendas gerais administrativas caíram 14,5%. Outras despesas receitas operacionais passaram de receitas de R$ 4.642 para despesas de R$ 3.082. Variação de menos R$ 7.724. Equivalência patrimonial teve um leve ganho aqui de R$ 285.000. E com isso tudo aí, o lucro operacional subiu 20,6% de R$ 142.935 para R$ 172.363. Um ganho de R$ 29.427. Resultado financeiro líquido passou de menos R$ 149.000 para menos R$ 129.264. Uma melhora de 13,3% ou R$ 19.780, menos despesas financeiras. O resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de um prejuízo de menos R$ 6.109 para um lucro de R$ 43.099. Uma variação de R$ 49.208. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui. 2022 com prejuízo de R$ 32.939. 2023 um lucro de R$ 5.546. Variação de R$ 38.485. E atribuída aos sócios de menos R$ 57.000 em 2022 para menos R$ 10.000 em 2023. Uma melhora e uma queda de 82,4% ou R$ 46.959. Então aqui, apesar da melhora nos números, um ponto bastante negativo aqui é a cara de receita. Ela fechou aqui o lucro bruto com variação positiva porque houve redução aqui nos custos, o que é bem positivo, obviamente. Porém, esse ganho aqui no lucro bruto não vem acompanhado de ganho de receita. Então, se a empresa vai perdendo receita, pode também reduzir os custos dependendo dos custos ou das despesas que forem reduzidas. A empresa pode começar a perder capacidade. Então, é um ponto de observação aí. Ainda mais com este salto aqui, que nós precisamos observar. Vamos ver a variação do valor das ações. Porém, temos que ver que com este salto aqui e a empresa se desfazendo de fatias de shoppings, isso pode também, de fato, trazer menos possibilidades de receitas para a empresa e, consequentemente, também reduzir os lucros. Vamos ver então aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 4,87 com base na cotação R$ 8,70, um ganho de R$ 3,83 ou 78,6% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 3,77 com base na cotação R$ 8,70, um ganho de R$ 4,93 ou 130,8% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 4,06, fecharam o ano valendo R$ 4,79, um ganho de R$ 0,73 por ação ou 18% a mais. Então, aqui ela acumula alta de um ano para cá de 130,8%, ok? Então, aqui nós observamos que a receita caiu 10%, o lucro bruto subiu 13,1%, aí graças à queda aqui nos custos, o lucro operacional subiu 20,6%, resultado antes dos tributos aqui saiu de um prejuízo para um lucro, ok? E aqui conseguiu ter um lucro aqui também, a redução aqui de menos 57 para menos 10. Então, há um certo progresso aí, né? Os indicadores não estão muito bons aí, principalmente aqui o PL em função dos prejuízos, né? Então, temos que ver estes detalhes todos. Vamos ver o gráfico aqui, lá para o comecinho, em 2023, aqui, ó, dia 2 de janeiro de 2023, R$ 4,06. Caiu aqui até o mês de abril, aqui, movimento de mercado, né? Antecipando aí que era da Selic, voltou lá para onde estava no começo do ano, né? Os R$ 4,00. E aqui o salto mencionado, né? Quem quiser ler mais a respeito, joga no Google aí, ó, o ticker da empresa aqui, para se informar um pouquinho mais, né? Porque é importante saber aí, antes de entrar numa movimentação dessa aqui, né? Vamos ver aqui, então, como foi a passagem dos números nestes períodos do 4T22 para um T23. A receita caiu 13,8% de 115.142 para 99.249. E o prejuízo passou de menos 23.775 para menos 14.881. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 4,8% de 99.249 para 103.973. E o prejuízo reduziu aqui 72,2% de menos 14.881 para menos 4.134. E aqui, 2T23 para o 3T23, a receita subiu 1,9% de 103.973 para 105.909. Saiu de um prejuízo para um lucro aqui. Muito bom ver o progresso aí. Excelente aqui, 3T23, 4T23, aqui sai de um prejuízo 2T23. Porém, olhe aí nos indicadores, né? Na receita e nos detalhes aí, essa questão aí da venda das fatias de shoppings, né? Vamos ver aqui então os 6 meses. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 9% de 203.222 para 221.486. E o prejuízo aqui de 19.000 passou para um lucro de 8.973. Do 1S2022 para 2S2023, a receita passou de 220.552 para 221.486. E o prejuízo de 16.922 passou para um lucro de 8.973. Do 1S2022 para 1S2023, a receita caiu de 253.947 para 203.222. E o prejuízo de menos 40.000 passou para menos 19.000. Vamos ver aqui então os anos 2021, 2022 e 2023 para finalizar esta parte aqui. De 2021 para 2022, a receita passou de 2.306.000 para 474.499. E o lucro de 1.286.000 para um prejuízo de 57.000. Então quem quiser entender um pouquinho mais da história aí, vai lá no Google de novo aqui. Vai lá. SIN, antiga Cirela Commercial Properties, vê lucro disparar 18.882% no 4 trimestre aqui. Segundo a companhia, tirar o George Clooney daqui, segundo a companhia, o resultado se deve ao crescimento expressivo da receita líquida no trimestre, impulsionada pela venda de ativos. Então a gente observa isso aí. Pode fazer uma pausa aí na tela para você ler. Pode jogar o título aí no Google também, caso você queira ler toda a matéria aí, ok? Então é importante saber, né, estes movimentos aí, porque a gente vê aqui no gráfico, ó, vamos lá para 2.000, vamos para aqui, ó, por semanas e vamos lá para 2020, 2021. A gente vê que a ação vai perdendo valor, né, nesses movimentos aí aqui, ó. Ela estava aqui valendo 25 reais e aí foi descendo com a pandemia aí também, né, a questão da pandemia e tudo mais. Porém, cada vez aí que a empresa se desfaz de ativo também ela tem aí menos capacidade de receita, né. Então é importante pôr isso tudo na balança aí, né, para ver se vale a pena entrar aí numa ação que está saltando bastante, sem entender muito bem aí qual vai ser a capacidade futura da empresa, né. É importante levar tudo isso aí em consideração. Vamos finalizar aqui então estes números. E aqui de 2022 para 2023 já observamos aí queda de receita menos 10,5% e o prejuízo aqui melhorou, né. Porém, está com prejuízo ainda, então a questão agora é acompanhar estes passos aí de venda de fatias de shopping, né. Olho na receita, olho nos indicadores, olho no lucro, olho nos números. Bom, obrigado pela sua atenção. É isso que eu tenho para dizer em relação à empresa. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Bom, obrigado pela sua atenção. Tchau. Tchau. Tchau.